A expulsão de um membro de uma comunidade religiosa que fica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ganhou destaque nas redes sociais de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. A postagem cita um grupo religioso com estudantes da universidade que é a favor da pena de morte para homossexuais e a escravidão. Fala também do vídeo de um membro que foi expulso por assumir a homossexualidade. Eu fui expulso da seita por ter crises depressivas e depois eu fiquei internado, tive surtos de esquizofrenia e eu vou contar como se deu um pouco disso e também tem a ver com a homossexualidade, já que eu sou gay. O ex-membro entrou em depressão, pediu ajuda para a igreja, porém a doença é considerada pecado pelo grupo. Depressão é pecado, isso que você está vivendo é uma situação demoníaca, é uma situação pecaminosa e a gente vai ter que tratar isso aqui dentro da igreja. As ideias da igreja são expostas em um site próprio. Em uma das publicações, ele mostra a diferença entre o reconstrucionismo, ideologia da igreja com a direita, nazismo e o fascismo. O artigo cita a pena capital aplicada a homossexuais, que é uma semelhança real entre o reconstrucionismo e o nazismo. Mas para entender o contexto é preciso conhecer a base da doutrina. Eles se pautam na ideia de um homem que viveu no século XVI, João Calvino, teólogo francês, que naquela época criou uma religião e acreditava na tulipe, os cinco pontos do calvinismo. E foram essas ideias que fundamentaram a igreja reformada reconstrucionista. Nós procuramos os presbíteros da igreja reformada reconstrucionista. Eles disseram que estão emocionalmente impossibilitados de gravar entrevista. Então procuramos um professor da Universidade Federal de Uberlândia, que é filósofo e também teólogo, para explicar essas crenças fundamentais baseadas no pensamento de Calvino. Calvino diz que o Deus Pai Todo-Poderoso criou todos os humanos e criou eles para serem bons. Mas com o pecado de Adão, os humanos romperam com Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade, Deus resolveu recuperar uma parte dessa humanidade para si. E essa parte dessa humanidade são predestinados por Deus, portanto, destinados desde toda a eternidade por Deus, para ir para o céu. São aqueles que estão salvos e serão salvos. Quando Calvino coloca isso, vai surgir uma questão muito importante na época, que Lutero não respondeu, o cristianismo não tinha respondido. Diz assim, como é que eu sei que eu sou predestinado? Com base nesse pensamento, os membros da igreja acreditam que possuem a melhor doutrina entre as religiões e também a melhor forma de trabalhar. Além disso, para eles, a homossexualidade e a escravidão são determinações divinas. Escravidão, uma série de coisas, tudo está determinado. Porque Deus predeterminou tudo. Hoje se tenta negar isso, mas o que o Calvino defendia era que todas as coisas estão pré-determinadas por Deus. Por causa das redes sociais, o estudante de direito teve o conhecimento da existência da igreja e está ajudando o estudante excluído. Supostamente, os membros pregam o discurso de ódio contra homossexuais, também a escravidão. E a igreja busca os fiéis dentro da Universidade Federal. Eles geram um vínculo com os alunos, começam a se relacionar e montam uma espécie de cursinho, onde tem determinadas etapas e, conforme essas etapas vão passando, vai ficando mais radical. Então, é um modo dos operantes dentro da faculdade de aproximação no ambiente universitário, como se fosse uma família. E, a partir disso, eles começam, segundo o relato desse ex-membro, a implementar essas ideias mais absurdas. Todas as informações, depoimentos, vídeos, imagens e conversas foram reunidas e entregues ao Ministério Público Federal para que as medidas legais sejam tomadas. O discurso de ódio é crime, a homofobia no Brasil foi equiparada ao racismo pelo STF recentemente. Então, a gente, bem recente, na verdade, abri já essa solicitação com o Ministério Público, já foi encaminhada para o MP e, a partir de agora, a gente aguarda a manifestação do Ministério Público para decidir quais vão ser as nossas próximas ações.